Aplausos Aplausos Não podia ter mais? Dá um like. Ora, depois dizem a olhar quem vos acha. Já sabes como é que é? Oh João, não sabes? Não sabe nada disso. Boa noite. Boa noite. Não, vocês não estão a ver o som de Portugal. Vão ver, depois estamos com os amigos. Pois é, pode-se. João, estás a estrear nos palcos, pelo menos da Ana Malhoa, pelo mundo. Certo, certo. Não vais não. Olha, um de cada lado vai. Um aqui e outro ali. Escolha o lado. Isso, isso, esse. Lardinho vai. Agora vai. Bora lá. É só fazer John, é só assim vai. Para baixo, para baixo, para baixo e para baixo. Para cima, para cima, para cima, para cima. Espera, espera, tem que ser um cada vez. Para baixo, para baixo, para baixo e para baixo. Para cima, para cima, para baixo e para baixo. Para cima, para baixo e para baixo. Para cima, para cima, para cima, para cima. Para baixo, para baixo e para baixo. Para baixo, para baixo e para baixo. Está mais embora? Mais embora, com certeza? Não faltas! Não faltas! Não faltas! Vamos lá! João! Vou passar uma palmas para o meu músico João Teixeira! Estás bem alto, estou aí! Vai! Vamos ver o João dançar ou não? Querem ver o João dançar ou não? João Teixeira! Vai! Vai! Para baixo! Para baixo! Para baixo! Para baixo! Para cima! Para cima! Para cima! Para cima! Para cima! Para cima! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mais quietinho! Ande o nosso caldão! Caldão no baixo! Caldãozinho! Ou estás em casa! Tens aqui tanto amor! Tanto amor! Anda lá! Do bola! Para baixo! Para baixo! Para baixo! Para baixo! Anda para baixo! Anda para baixo! Para baixo! Para cima! Para cima! Para cima! Para cima! Para cima! Para cima! Ai baby! Mais jeitinho! Mais jeitinho! Lançando palmas na mesma parada! Vem calçar! Que tal! O que é que eles vão fazer? O que é que eles vão fazer? Ué? Então olha! Já temos aqui outro candidato! O meu DJ! DJ I'm City to Love! Nossa, meu amigo! Espera, espera, espera Faz lado pra baixo Preparados? Caiu, meu amigo Vai! Pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra cima Pra cima Agora eu quero é pra vocês Tá aqui em cima, vocês não lembram não Pega Vitor Sobe Cinto